Bom pessoal, ontem aconteceu a luta do Jake Paul contra o Mike Tyson, vocês sabem que o Mike é uma referência no boxe mundial só que o Mike já está com 55 anos, então ele já está com a idade bem avançada obviamente o Mike já não tem mais o mesmo preparamento físico em comparação ao Jake porque o Jake tem só 33 anos de idade, então é um menino novo, ele é um youtuber mas ele começou a se dedicar ao boxe e já vem vencendo vários adversários que são referências no esporte ao decorrer de todo esse tempo a luta na minha opinião foi como já era esperado, porque a gente teve essa competição acontecendo à noite um horário totalmente fora do padrão que o Mike costuma treinar, costuma lutar a gente consegue perceber nitidamente que o Mike Tyson já não tem mais o mesmo preparamento físico apesar dele estar com o shape bem em dia, diga-se de passagem, para a idade dele em comparação às pessoas normal o Mike Tyson continuou mantendo a vida dele de atleta, ele não foi igual ao jogador de futebol que muitas vezes quando para de jogar bola, a gente só vê que realmente o jogador perde totalmente o físico o Tyson não deixou isso acontecer só que não foi suficiente tudo aquilo que o Tyson fez para conseguir vencer o Jake Paul e galera, só para a gente poder continuar aqui, está rolando promoção de Black Friday para a Smart TV 55 polegadas 4K da LG, tá bom? acessa o link na descrição, melhor preço do Brasil a gente está falando de uma Smart TV 4K com um novo processador de geração 7 com inteligência artificial Alexa, ela tem jogos, tem um monte de coisas bem legais e a padrão 2024 galera, ela estava custando R$ 3.499 e baixou para R$ 2.507 e você ainda pode comprar em 10x sem juros de R$ 263,90 está com frete grátis e está com envio imediato aproveita para acessar o link na descrição e garantir a sua Smart TV nova e para você poder estar vendo os eventos esportivos, poder assistir novela você que gosta de jogar Playstation 5 e Xbox em breve a gente vai ter lançamento de GTA 6 aí aproveita para pegar uma Smart TV nova e atualizada para você poder curtir a gente que conseguiu acompanhar essa luta do Jake Paul com o Tyson viu que se o Jake realmente ele quisesse, se fosse o objetivo dele ele poderia acabar a luta sem dúvida nenhuma logo no primeiro round seria muito fácil para o Jake Paul conseguir localtear o Mike Tyson porque a gente percebe que a diferença de idade é muito grande só que parece pessoal que estava rolando uma premiação de 5 milhões de dólares a mais caso o Tyson conseguisse chegar no terceiro round que foi o que a luta mais durou então no final a gente não teve nenhum sendo localteado dos dois, nenhum realmente foi localteado mas ali no final o árbitro, o juiz da partida eu não sei se no box a gente pode falar juiz ou a gente fala árbitro para criticizar o árbitro da partida ele acabou dando a vitória para o Jake Paul que hoje em dia é uma referência ao youtuber gigantesco, conhecido no mundo inteiro que acabou saindo um pouquinho da frente das câmeras somente criando conteúdo e sim entrando nesse mundo do esporte de uma maneira muito intensa e vivendo isso realmente hoje em dia falando de mídias sociais dentro do esporte de um youtuber que virou atleta mas ainda continua como youtuber o Jake Paul é um dos caras mais bem pagos do mundo parece que a premiação dessa luta vou até colocar aqui para vocês vamos buscar aqui quanto que foi a premiação dessa luta para vocês terem uma noção parece que o Tyson embolsou 20 milhões de dólares e o Jake Paul 40 milhões até porque o Jake achou que talvez com o Tyson não seria possível não seria possível ele conseguir a vitória para vocês terem uma noção aqui quanto o Mike Tyson faturou na luta com o Jake Paul segundo revela a marca Paul receberá 20 milhões de euros e Tyson terá direito a 18 milhões de euros sendo que a quantia ainda pode ser aumentada tendo em conta o documentário que a Netflix fez na promoção da transmissão do combate quantas vezes o Mike Tyson foi derrotado na sua carreira Tyson agora soma 50 vitórias 45 nocautes e 7 derrotas quem é o lutador de boxe mais rico do mundo para vocês verem é o Floyd Mayweather versus Roberto Guerreiro a luta mais valiosa do mundo Floyd mais uma vez embolsou 32 milhões para subir no ringue antes da luta com o Guerreiro e tinha um cartel de apenas uma derrota e 35 lutas quem ganhou a luta do Jake Paul nós já sabemos que foi o Jake Paul propriamente ele acabou ganhando então galera a gente conseguiu perceber que realmente o boxe está voltando à tona isso é uma promoção muito grande a gente consegue ver que várias pessoas estão com bastante vontade de voltar a praticar boxe então essa luta no caso acaba fortalecendo muito o boxe mundial porque é um esporte que realmente ele gera muita mídia muito dinheiro e muita audiência mas ficou muito nítido também que se o Jake de fato ele quisesse acabar com a luta logo no começo ele conseguiria porque a gente conseguiu perceber que os reflexos a habilidade que o Tyson tem hoje em dia já é bem diferente do Tyson há 20, 25 anos atrás onde ele estava ali no auge da sua carreira realmente vencendo as principais lutas do mundo coloca aqui nos comentários do que você achou sobre esse duelo do que você achou sobre esse combate eu quero saber de vocês aproveita pessoal a promoção dessa Black TV dessa Smart TV que está em Black Friday no momento é simplesmente a melhor oferta do dia para a Smart TV a gente está falando de uma Smart TV 55 polegadas 4K frete grátis e full o link dela está aí na descrição está nos comentários acessa e garante uma Smart TV nova para você e para a sua família para você poder passar a virada de ano consumindo conteúdo em altíssimo nível muito obrigado por todo mundo que participou deixa aquele gostei para esse vídeo chegar em mais pessoas se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e coloca aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre essa luta do Mike Tyson versus o Jake Paul